Vamos analisar uma coisa interessante, não é? Em 1 Timóteo, capítulo 2, neste verso 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Que coisa! Olha só, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem, é o gerado no ventre de Maria. Eu já falei muitas vezes e vou declarar. Os homens amam Hércules, filho de Zeus. Zeus gerou o filho no ventre de uma rainha e cujo marido estava viajando em guerra. E quando voltou, viu sua mulher sentindo prazer, satisfação. E ficou procurando por aquele homem, mas não era um homem, era um espírito. E ele queria o homem de qualquer maneira para matá-lo, mas não achou. Coisa interessante, não é? E ele viu a mulher sentindo prazer e satisfação. Quem é o cara que está com você? Quem é que eu quero matá-lo? E ela disse, não tem ninguém aqui. Olha que coisa. Ela estava em delírio. Em grande devaneio. Ela estava possuída por uma entidade chamada Zeus. Nove meses depois nasceu a criança cujo nome era Alcides. Rejeitado pelo rei. Porque o rei sabia que não era filho dele. Mas com quem que aquela mulher deitou? E ele vivia a vida inteira querendo saber quem era. Então aquele segredo estava entre ela e mais um dos mordomos. Que coisa grande. Eu não sei qual é o nome do ator que fez o filme. Mas por acaso eu terminei assistindo esse filme. Achei muito interessante. Alcides nunca quis assumir que era filho de Zeus. Grande lutador. Até que um dia em defesa do seu povo se viu amarrado em correntes das quais não poderia escapar. E sabia que tinha que chamar por Zeus para adquirir forças extraordinárias. Aquele momento crucial lhe fez se ajoelhar diante de Zeus e clamar sua força. E admitia então que Zeus era seu pai. coisa que ele nunca fez e admitia. E eu achei aquilo muito interessante. E quando admitiu que Zeus era seu pai houve grande trovada. As nuvens ficaram escuras. Os raios estouraram nos céus. E aquela força extraordinária se apoderou dele e que escapou daquelas correntes. E assim destruiu com aquelas próprias pedras amarradas em seus braços aquele exército que o prendera. E ele passou a ser não mais Alcides mas Hércules. Hércules o grande mito da história. Filho de Zeus. Jesus Cristo o homem ninguém admite. Interessante. Mas por que isso? Todo mundo aceita Hércules como filho de Zeus. Mas ninguém quer aceitar Jesus como filho de Deus gerado pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito Santo no ventre de Maria. E ele veio pra quê? Pra ser o mediador. Ele veio pra ser o mediador entre Deus e os alunos. Interessante. am Caos milagres E as vezes para si plateas com espaços e as vezes para si plateas Mês o